Olá Santa Bárbara do Oeste, olá Brasil, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, 1º de julho de 2022, hoje é sexta-feira, um bom e excelente final de semana a todos vocês e a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo e você pode compartilhar, claro, aqui o nosso programa desde já e eu peço que se você tiver uma reclamação aí no seu bairro, na sua rua, pode enviar aqui pra a gente também através do WhatsApp 997-82-4426, tá bom? Clique no gostei e ative o sininho como você viu aí, pronto, já estamos juntos aqui no Jornal da TV SBN, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Um jovem de 19 anos foi preso com uma moto roubada, isso mesmo, uma moto roubada na manhã de ontem lá no bairro Santa Rita, aqui em Santa Bárbara do Oeste, de acordo com informações da polícia, polícia militar, veja aí, olha, essa moto vermelha. A denúncia foi feita e os agentes foram até a rua Benjamin Viesel e tentou abordar três suspeitos, mas eles correram, tentaram fugir da polícia. Foi realizado um acompanhamento e um deles foi detido, porém os outros conseguiram fugir e não foram localizados. Caso esse apresentado na delegacia aqui no município, no local os policiais encontraram essa moto, que havia sido roubada na quarta-feira, não é isso? Na quarta-feira. O caso foi levado para a polícia como receptação, tá? Então está aí esse jovem preso, 19 anos, lá no bairro Santa Rita, na rua Benjamin Viesel. Subiu para 10 o número de óbitos por dengue aqui no município Barbarense, neste primeiro semestre de 2022. Conforme informações aqui, divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, quatro óbitos, quatro mortos, três homens e uma mulher foram confirmados e que são aguardados os resultados ainda mais dois óbitos suspeitos. No total de casos confirmados aqui no município, janeiro até ontem, 3.297. Em caso de dúvidas, você como cidadão deve entrar em contato com a divisão de controle de vetores do Centro de Controle de Zoonoses, através do telefone 3463-8099. E as recomendações básicas, tá vendo? A gente aí fazendo a verificação, os quesitos básicos, né? É colocar tela, telinha na caixa d'água, evitar água limpa, parada nos vasos, né? De plantas, olhar as calhas das residências e a prefeitura, o município vai fazendo aí a nebulização, o fumacinho, tá bom? Tá chegando, aí amanhã, pra gente fechar aqui a nossa semana com a notícia boa. Amanhã, sábado, amanhã teremos, né, o arraiá, mais de sete décadas, o arraiá dos briatos, no bairro Santo Antônio do Sapeseiro, né? Aliás, dia 29, anteontem, dia 29, nós tivemos, né, mesmo todo dia 29 já é tradição da família levantar o mastro, né, fazer o levantamento do mastro lá no sítio, tá? É o sítio dos briatos. Ao longo desses dois anos, não foi possível, né, abrir ao público em virtude da pandemia, mas esse ano a comemoração vai ser em dobro. Tradicional, fogueira de São Pedro vai ser montada lá, né? Olha, essas aí são imagens, inclusive, de eventos anteriores. Tá aí o mastro, né, de São Pedro, que eles têm como tradição fazer o levantamento, como eu disse, então amanhã, sete horas da noite, tá? Comidas típicas, olha, a cumilança vai ser a vontade. Isso aí, ó, né, a minha amiga lá, a Vivian. Então, prestigie, tá? E isso tudo, além de comemorar o dia de São Pedro, São Paulo, viu, viu, nosso... Nosso produtor, Laércio, eles comemoram também o ano, né, da colheita na área rural do agricultor. Então, tem todo aí um costume, né, uma tradição da família Briato. Sabia que eu já brinquei muito de pega-pega ali naquele terreno ali, ó? É, lá no Sapezeiro, ó. Bem bacana, bem legal. Então, é isso aí. Todo mundo convidado, vai ter aquele cuscuz bom demais, né? E é só, né, você levar a família, tá bom? Obrigado, meu povo. Obrigado pela audiência, por vocês terem acompanhado essa semana toda aqui o Jornal da TV SB Notícias. Né, daqui a pouco, às 11 horas, nós estaremos lá no rádio. 81,9, apresentando o programa Espaço Aberto, dando voz ao povo, dando voz à população. Boa sexta-feira, bom início de mês, bom fim de semana e até segunda. Mexeu com você, mexeu comigo. O que é o Jornal da TV SB Notícias? O que é o Jornal da TV? 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 Obrigado.